Rolim de Moura recebeu um mamógrafo digital, porém, até hoje não foi instalado. As mulheres em idade de realizar os exames de prevenção ao câncer de mama no município de Rolim de Moura era para terem um mamógrafo desde o ano de 2015, na antiga gestão do município, porém, até hoje não foi instalado. O equipamento era para ser instalado aqui na Clínica da Mulher. Uma vez por ano, as mulheres realizam o exame preventivo. O mamógrafo digital iria tornar esse processo mais ágil. O padrão de análise iria ser feito tudo aqui pela Clínica da Mulher. Entretanto, o equipamento ainda não foi instalado. Nesse ano de 2020, o município de Rolim de Moura está recebendo R$ 149 mil através de uma emenda parlamentar do senador Confúcio Moura para ajudar a concluir realmente a instalação desse aparelho. O senador deixa claro em seu vídeo que o dinheiro já está na conta do município. Eu quero comunicar a vocês que já foi liberado e depositado ontem na conta da Prefeitura a importância de R$ 149 mil para ajudar ao prefeito, os vereadores, a população na montagem definitiva desse mamógrafo que está aí há alguns anos, que eu liberei. Mas deu muito problema e agora com esse dinheiro pode ajudar a Prefeitura a colocar plenamente em funcionamento para atender as mulheres do município e da região. A esperança das mulheres rolimourenses é que isso se torne realidade, sendo possível realizar todo o procedimento no município sem precisar se deslocar para outras cidades. O câncer de mama é a doença que mais mata as mulheres.